Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Dicas de Adelante Saudáveis com uma receitinha incrível para vocês. E hoje nós vamos fazer uma vitamina cremosa de banana com cacau que eu tenho certeza que vocês vão amar. E hoje nós temos o convidado especial que é o meu filho Yuri. Ah, o Yuri aqui, gente, ele vem ensinar a gente a fazer essa vitamina porque ele toma todo dia antes de ir para a escola, né, meu filho? Sim. E ele que faz essa vitamina sozinho. Então vamos aos ingredientes? Sim. Ó, até coloquei minha roupinha também, Masterchef, igual a dele. Vem, filho. Bom, estamos aqui para a gente poder fazer a nossa vitamina. É um espetáculo essa vitamina. Vamos pegar o liquidificador. E o que a gente vai colocar aqui no liquidificador? Bota o leite. Ah, o madiquinho, o madiquinho, ó. Madiquinha. Nunca coloca, assim, né, se você não quiser, quiser tomar só o copo mesmo, não põe até a boca não porque depois, né, Sai muito. Sai, fica, rende bastante essa vitamina, ó. Uhum. Aí eu boto o segundo copo. Que vai ser para nós dois, essa receita vai ser dupla. Uhum. Aí, uma xícara, xícara? Não, são duas colheres. Essa colher aqui é de sobremesa, ó. São duas colheres de sobremesa de cacau em pó. E é cacau 100% e ele toma, né, filha? Deixa eu botar aqui, tá? Tá. Aqui. Aí eu boto tudo. Isso, coloca tudo direitinho. E também açúcar. Não pode faltar. Isso, só que essa açúcar aqui é qual? Demerara. Isso, essa açúcar aqui é a demerara, ó. Tá? É uma açúcar que a gente usa que ela é menos processada. Eu sempre falo dessa açúcar aqui, ó. E aí a gente vai colocar duas colheres de sobremesa também, tá? Só que como a gente gosta muito, a gente colocou quatro. Isso, vamos lá? Gosto. E o nosso ingrediente principal que é a? Banana. Que é a banana. Aí a gente usa uma banana só, mas você também pode usar duas bananas, né? E aí a gente coloca essa banana inteira aqui ou picada? Picada. Né? Ó, vamos picar aqui com a colher mesmo. O que mais a gente faz? Ah, já a gente bota no liquidificador. Isso, vai lá então, ó. Aqui. E tem que prestar sempre atenção. Se o liquidificador tá desligado, né? Tá ligado, sim. Não, se tá desligado aqui, ó. Tem que prestar atenção pra ele não... Tem que colocar a tampinha. E agora vamos bater? Vamos bater agora. Isso, tem que deixar bater bastante pra ela poder ficar bem cremosinha. Pra não poder ficar um escarocinho. Isso, senão fica o escarocinho da banana, né? Olha aí, gente, ó. Ó. Tá bom pra vocês? Tá. Ah, super cremosa, como é que rende, né? Tá bom. E agora pra você aqui também. Eu também, cadê o meu copo? Coloca aqui, ó. Vamos brindar. Coloca ali na pia. Coloca na pia aqui, ó. Na pia. Isso. Agora vamos brindar a nossa vitamina de banana cremosa com cacau. E o leite? O leite, ele é comum? Não. É o leite sem lactose. Lactose. Ah. É bom, tá? Parabéns, filho. E ó, é uma delícia a vitamina. E fica uma diquinha aqui pra vocês, ó. Quem quiser também pode bater com leite de aveia. Quem quiser também pode colocar gelo. Quem quiser também pode congelar a banana e bater com a banana congelada. Quem quiser também no lugar da banana, pode fazer com biomassa de banana. Então, ó, tem várias formas aqui de poder consumir essa vitamina espetaculosa, nutritiva. Vamos fazer bigode, vamos fazer bigode. Já fiz bigode já. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.